Boa noite. O crack é algo tão devastador que talvez seja a hora de não ser mais chamado de droga, mas de arma química. Uma arma química que cria dependentes já nas primeiras tragadas. Essa legião de zumbis é cada vez maior em todo o país. E as faces da tragédia são muitas. Nas cidades, por exemplo, mães e pais dominados pelo vício abandonam filhos de todas as idades, muitas vezes ainda bebês. No Rio de Janeiro, os abrigos estão superlotados. O consumo de crack no país vem crescendo assustadoramente. Até 2005, menos de 5% das pessoas atendidas em centros de reabilitação eram usuários desse tipo de droga. Hoje, o percentual chega a quase 50%. Um problema grave que não afeta apenas os adultos. A droga entra na vida de meninos e meninas, por parentes e até pelos próprios pais viciados em crack. Eu tinha um amigo que na época eu conheci com 7 anos de idade. Ele tinha um tio que era viciado e ele começou a ir pelo mesmo caminho que o tio. Esta ONG, no conjunto de favelas da Maré, tem capacidade para atender 400 crianças, mas a demanda é muito maior. Todos os dias, chegam casos como dessa desempregada que não consegue largar o vício. Ela quer deixar a filha para que a menina, de apenas 6 anos, tenha um futuro melhor. Eu penso que um dia eu fui do tamanho dela e sonhei em ser uma pessoa bem melhor e não tive essa oportunidade. Segundo um levantamento nacional sobre o consumo de drogas entre estudantes da rede pública de ensino, Porto Alegre é a capital que tem o maior número de usuários de crack com mais de 18 anos. Palmas lidera o ranking dos viciados entre 16 e 18 anos. Entre as crianças com 10 e 12 anos, a situação mais grave foi encontrada em Cuiabá. Quase 2% dos alunos pesquisados já usaram crack. No Rio de Janeiro, mais de 30 mil processos estão tramitando na vara de infância e juventude. A maior parte deles envolvendo o consumo de drogas ou os delitos cometidos por causa do vício. O crack está dizimando as pessoas, dizimando as famílias, fazendo com que mães não possam tomar conta dos seus filhos, fazendo com que essas crianças tenham que ser tuteladas pelo Estado. E muitas dessas famílias com crianças e adolescentes que se envolveram com o crack procuram os conselhos tutelares, em busca de tratamento ou de um auxílio especializado. O problema é que nem o município, nem o Estado conseguem suprir a demanda. São muitos casos para pouca estrutura. Na capital fluminense, existem hoje 10 conselhos tutelares para atender cerca de 1 milhão e 200 mil famílias. Número que deveria ser, no mínimo, três vezes maior. Além disso, faltam locais adequados para abrigar menores usuários ou filhos de viciados na droga. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta até que ponto o vício leva as famílias. Nós temos casos de mães já tendo que trancar tudo em casa, tendo que ter suas coisas acorrentadas, comida, roupa, porque senão a criança pega, vende e quando a mãe chega em casa já não tem mais nada em casa, porque a criança pegou e vendeu para consumir a droga. Em uma única entidade dedicada a menores, crianças em situação de risco no Rio de Janeiro, uma única, são dezenas, está sendo recebida por dia uma criança por dia útil abandonada pelos pais viciados em crack. Essa arma química, como o jornal da Band classificou hoje o crack, não tem política de enfrentamento nem no plano federal, nem estadual, nem municipal. E está expandindo-se também no interior do país. E está expandindo-se também no interior do país.